Esse é o DJ CK, produzindo mais uma no mundo de Narnia O DJ CK, produzindo mais uma no mundo de Narnia O DJ CK, produzindo mais uma no mundo de Narnia O DJ CK, produzindo mais uma no mundo de Narnia Mas só que a profissão das mina é... Abusadamente ela vem batendo, ela vem ficando, ela vem ficando, ela vem temendo E a partir desse momento, tá cair em um por um Abusadamente, abusadamente... Oh, 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 oh Ah, é o vice, hein?